Vocês amigos, voltamos no canal com o Jurassic World já live, tá tendo um eventozinho de ilha novo, beleza? Eu pretendo finalizar tudo nesse vídeo, eu já tenho uma estratégia básica pra gente poder chegar pelo menos, pelo menos, aqui. Mas antes de começar esse vídeo insano, eu tenho uma novidade incrível pra vocês. Já imaginou desenhar qualquer coisa mesmo sem nunca ter desenhado antes? Nesse curso de desenho isso é possível. Esse curso é para todos, desde iniciantes até quem já tem alguma experiência. Com módulos que ensinam desde formas básicas até técnicas avançadas, você vai aprender tudo sobre proporções, sombreamento e perspectiva. Os alunos amaram a experiência e você também vai adorar. Quer começar agora? Clique no link da descrição e se inscreva. No caso, esse daqui que dá mais 15, que eu já tenho DNA, já tenho bastante DNA daquele com o Kakuyosaurus ou com o Kak... Mano, não lembro, cara, com o Ceratossaurus. Esse daqui, velho, esse daqui, esse exclusivozinho aqui eu quero ele, beleza? Eu consigo mais 15 com o Katossaurus, né? Eu quero mais esse daqui. Vamos seguir, vamos começar aqui o evento logo, cara, sem muita delonga, porque a gente já tá enrolando. Eu vou começar com o meu famoso Igor Odonte, pra quem lembra eventos anteriores. Eu usei bastante ele por causa da recuperação de vida e do escudo que ele põe, né? E como eles são comuns, eles provavelmente não devem ter quebra de escudo. Nenhum desses daqui devem ter quebrinha de escudo. Eu vou colocar, deixa eu ver o que mais... Vamos colocar uns aleatórios aqui, cara. Não tem muita pretensão, esse daqui recupera a vida, é interessante. Vou colocar esse daqui também. E vamos colocar também... Esse também recupera a vida, não recupera? É, dessa vez aqui tá cheio, ó, Prolit também recupera a vida. Tá cheio de dinos que recupera a vida aqui, viu? É, tá cheio de resiliente. O último evento ali, vocês viram que os dinos que a gente pegava pra poder fazer o evento estavam horríveis, né? Péssimos. Péssimos. Dessa vez vieram alguns bem interessantes, não vou negar pra vocês. Vamos lá. Alô, Sauro. Se eu não me engano, não tem quebra de escudo. É comum, cara. Caraca, você tem quebra de escudo, filha da mãe? Só porque eu falei que não tinha quebra de escudo, o único veio com quebra de escudo. Só tem quebra de escudo no caso. Bom, vou dar... Né, vamos ver se dá pra segurar isso daqui. Se ele me tirar muita vida, eu vou trocar. Não, não me tirou muita vida, porque eu coloco ainda... Coloco defesa, proteção e os caramba, então não tem muito problema, não. Tizinho. Beleza. Eu, na verdade, não deveria ter colocado essa defesa já, né? Essa defesa que eu usei agora. Mas tranquilo, vamos dar hitzinho. Como eu falei, guarda o donjo pra começar esse evento, cara. Perfeito. Ó. Perfeito. Ele recupera a vida e coloca escudo. Perfeito. 1.160, tranquilo. Tranquilo que a gente leva ele fácil. Tizinho. 173, beleza. De novo, com o mesmo hit. Ele não tem quebra de escudo, o Dracorex. Então tá de boa pra gente levar até um certo ponto aí. 773. Ele tem quebra de escudo também. Caraca, mano. Então eu preciso analisar meus adversários aqui, mano. Porque a minha ideia era não perder o nosso Igonodonte, né? A ideia era não perder ele. Segurar contra os próximos. Só que todos têm quebra de escudo. Eu fui tentar ver ali a habilidade dos dinos adversários, não consegui ver. Tem quebra de escudo, meu amigo. Se tiver quebra de escudo, você já me fala agora. Eu não tenho quebra de escudo, menos mal. Tá, então vamos com esse daqui mesmo, vai. Se eu só não morrer, né? Vamos lá. Hitzinho. 226. Beleza. Desviar. Vou entrar em proteção. Coloquei escudinho. Hit. Tranquilo. 580. Estou com o meu escudinho padrão aqui. Outro hitzinho. Vou colocar escudo de novo. E no próximo eu recupero minha vida. Tranquilo. 239. Nem deu dano, mano. Nem senti. Será que ele tá reduzindo meu dano, né? Isso já é zoado. De boa. Vou levar ele agora e recuperar minha vida. Bom, é que eu seguro pro próximo, né? Porque nenhum dos que a gente lutou contra... Na verdade, um só foi finalizado, né? De resto, trocou. Levei mais um. 1159. Espero ser mais rápido contra o próximo, porque pelo menos eu já levo de primeira também. Falou, Sauros. Espero levar de primeira também. Pra não perder vida. 416. Levamos sem perder... Perdi vida, né? Mas a gente finalizou com a vida máxima que já tínhamos, né? 2.900. O Gorodonte é... Bicho é brabo, mano. Bicho é brabo. Não tem como. Bicho é... Bicho é poderoso demais, meu parecer. Eu usei em eventos anteriores. Aí recomendo bastante também se você tiver com dificuldades de fazer. Ele é um comum, cara. Deve ser muito easy pra você subir ele de nível. Vamos de novo. E eu vou com o quem? Esse daqui tem quebra de escudo? Tem. Esse tem quebra de escudo? Não. Esse tem? Fala, meu amigo. Não. O Gorodonte é interessante pra gente começar. Beleza? Eu vou colocar o Gorodonte. Eu vou colocar o nosso Purolit, que também é super interessante. Vou pegar a nossa Rexezinha também, que é super interessante. E esse time já tá perfeito pra gente poder fazer. Perfeito. Eu vou tudo com o Gorodonte, tá? Se começar a ficar pesado, eu troco. Se começar a ficar complicado, eu troco. Tranquilo que ele não tem quebra de escudo. Ele só tem redução de velocidade, mas até aí de boa. Certo? A maioria não tem contra-ataque até onde eu lembro. Até um certo ponto ali, os de comum pra raro não tem contra-ataque. Então dá pra gente levar tranquilo. Meu hitzinho. Tranquilo. Easy. Bem easy, mano. Tô com 2.475. Eu não vou usar a recuperação de vida até porque não tem sentido usar agora. Tá? Um hitzinho. Boa. Se ele tivesse contra-ataque, mano, o Gorodonte seria perfeito, velho. Mesmo comum, tá? Mesmo comum seria perfeito. 966. Tranquilo. Agora, deixa eu ver. Agora eu uso minha recuperação de vida e já dou hit. Argentinossauro. Já dou hit no caso. É bom, né? Porque pelo menos eu purifico tudo que ele fez em mim. Hitzinho. Beleza. 1159. Então, meu amigo, o que você vai fazer? Você que trocou, na verdade, né? Eu ainda posso dar outro hit. Hitzinho. Aumentar proteção. Escudo. Beleza. 773. Eu tô tentando levar o evento tudo em um vídeo. Vamos ver. Se não, eu faço parte 1, parte 2. 103 pontos na vida. De boa. Vou com o meu segundo hit. Tudo bem que eu não vou tacar antes, né? Mas eu tô com o meu escudo levantado. Tá tranquilo. Margassauro. Quanto? 912. Não, não levo. Não levo. 912. Ele tem bastante vida ainda pra levar. Não levo. 139. Não vou usar meu ataque de recuperação de vida. Tem sentido. Eles tão trocando entre esses dois herbívoros, né? Eles não pegaram até agora o carnívoro que teria a vantagem contra mim. Então, levei. Também não vou usar ataque de recuperação de vida. Vou usar só esses. Beleza. Bom. Bom que trocou. Porque eu consigo já dar um hit pelo menos e depois eu já uso a recuperação de vida. Não, né? Não vou usar a recuperação de vida ainda não. Eu queria tentar levar ele de primeira, mas não vai dar não. 1499. Para esmagar. É, vou levar ele. Se ele não colocar a escuda, eu levei. 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 Porque eu dou um hit agora. Dou bastante dano no próximo. Eu uso a recuperação de vida só pra realmente levar, cara. Não é nem pra recuperar a vida. Só pra levar de primeira. 726. Ficou o ataquezinho rápido. Levei. 1159. Levamos o Irritator, que era a minha preocupação. Levei fácil. Agora os outros eu já sou mais rápido, né? Então eu também vou levar fácil, cara. Hit e kill. Leva facilzinho. Fácil. Fácil demais. Ó. Hitzinho. Levei. 773. Easy. Beleza? Easy. Se tivesse como aumentar mais o nível do nosso Iguanodonte, só pra finalizar o evento, eu aumentava também. Este evento aqui, pelo que eu vi, o evento da ilha, é a mesma coisa do evento anterior. As recompensas são as mesmas. São as mesmas recompensas. Então, cara, as recompensas não são muito boas, mas, assim, pelo menos o time, pra você poder fazer o evento todo, está bem melhor. Não sei se porque... Não sei se teve muita reclamação do último evento que teve. Mano, porque realmente estavam muito ruins. Os dinos que estavam sendo liberados pra poder fazer o evento estavam péssimos. Porque, até se você reparar, são os mesmos dinos. Tem as mesmas recompensas do evento anterior. As mesmas recompensas. Só mudou a ordem. Deve ser o quê? O Indoraptor no último. Não, mudou também o chefe. Agora é outro. Nível 28. Antes era um exclusivo. Agora diminuiu um pouquinho o nível também. Agora é um lendário. Não sei se teve algum problema aí, se teve alguma reclamação em algum lugar aí que voltou. Voltou o evento com, né, dificuldade um pouco menor. Vamos ver aqui. Não tem quebra de escudo. Tem quebra de escudo. Tem quebra de escudo. Então, aqui, eu acho que eu vou colocar ele sem pretensão nenhuma. Eu vou pegar também. Deixa eu ver. Ele tem quebra... É, esse daqui também coloca escudo, mano. Então, não vai fazer muita diferença, velho, se eu colocar ou não escudo. Bom, vamos adicionar. Eu vou com o nosso famigerado aqui e vou fazer o mesmo trâmite. Eu vou com o Iconodonte mesmo, cara. Se levarem o Iconodonte, pelo menos eu ganhei de duas batalhas seguidas sem nenhum dino perdido, né? Só com o Iconodonte. Por elite, como ele tá nível muito baixo, velho, eu fico meio receoso de usar ele. Sabe? Tiozão tem quebra de escudo também. Bom, ele tem contra-ataque? Se não tiver contra-ataque, menos mal. Não, é. Tem se for fuga. Hitzinho, tranquilo. Imobilizou meu dino. Filha da mãe, cara. Me deu hit ainda. É, esse complicou, mano. Já começou complicando minha vida. Vou ter que usar a recuperação de vida já. Tem que usar, mano. Pra colocar uma defesa, um desviar, uma purificação aí. Colocar alguma coisa. 927. Você vai usar a quebra de escudo. Não, aumentou o ataque. Hum... Vixe-se, Maria. O negócio tá complicado. Vamos, hitzinho. Tem aumento de dano, né? Não sei não, hein? Acho que o nosso Iconodonte vai de vala. Tomou. 302. Mesmo com quebra de escudo, ele ainda não tomou tanto dano, assim. Leva ele, meu amigo. Se você não levar... Tá, trocou. Menos mal. Albertosaurus. Hum, Albertosaurus dá mais dano. Albertosaurus dá mais dano ainda. 2.197. Tizinho, 773. Tranquilo. Recuperação de vida, pelo amor de Deus. Porque, né? Já tô indo. Eu já tô indo, cara. Eu tô com pouca vida. A gente já está indo. Meta velocidade. Nossa, levou quase. 1.159. Não morro. Não tem como. 240. Beleza. Levo ele no hit. Colocou também. Os dinos estão tudo trocando, mano. O cara já vem com desviar esse daqui. Desviar, troca ou entrar. Com proteção. Beleza. Ficar com proteçãozinha. Tranquilo. Interdição. Usar o mesmo trâmite aí. Usar o que eu não vou dar muito dano, né? Isso é 255. Vou usar o mesmo ataque. Não vou recuperar vida nenhuma. Nem tem como, né? Tem ataquezinho rápido. Passa lateral. Você tem alguma outra coisa que possa me prejudicar? Tem. Esse ataque aqui. Remove camuflagem e esquivar. Esse ataque é meio prejudicial pra mim. Se eu tiver com escudo... Eu não sei se ele remove o escudo também. Eu só remove a camuflagem. O desviar, no caso. E, pô, Sushos foi de bala, mano. Eu lembro que você tava com pouca vida. É, não sei se foi, não. 576. Talvez eu não leve. Porque o ataquezinho do Igor Nodont é bem fraco, velho. Levei. Mas é bem fraquinho. O mesmo dele é a habilidade que ele tem de poder recuperar e atacar. Nesse nível que você tá lutando só contra dinos comuns, raros, que não tem essa habilidade, é interessante, entendeu? É interessante. Só esse daí que tá dando trabalhinho, velho. Tá recuperando a vida. É recuperando a vida. Ele tá colocando defesa e eu também tô colocando defesa. A gente vai levar uma hora ou outra. Ele não tem recuperação de vida. Vamos levar uma hora ou outra. Vai demorar um pouquinho? Pode ser. Mas uma hora ou outra a gente leva. Levei o Bertossauro também. Tô trocando só pra levar eles, meu querido. Eu não tô entendendo. Na troca, eu já vou usar meu ataque rápido. Pra ver se eu levo de primeira o... O famoso aqui por os... Por os Susharcos aqui. Sei lá. Ó, 750. Hitzinho. Ah, ele usou antes, mano. Filha da mãe. Usou antes. Eu pensei que eu ia conseguir ser mais rápido. Vou entrar velocidade. Comperei minha vida de hitzinho. Tá? É, 382. Dependendo do ataque que ele der, mano... Dependendo do ataque que ele der, espero que não leve muita da minha vida. Mas ele só tá fazendo o passo lateral. Tá fazendo mais nada. Não tá nem atacando. Deixa ele aí. Alvintar velocidade. Deixa ele no passo lateral. Ele não tá atacando, cara. Ele só tá fazendo isso. 255. Tá bom. Fica aí. Dá o passo lateral de novo. Não, agora você usa isso, né, filha da mãe. Quanto você deu? É, 851. O suado é que eu vou começar na próxima batalha com pouca vida, entendeu? O meu medo era esse. E ele realmente fez isso. Eu não queria que acontecesse isso, mas aconteceu. Bom, vamos lá. É, 2049. Pouca vida, hein, mano. Caraca, velho. A gente já finalizou com pouca vida. Pegamos aqui a nossa recompensa. É chefe agora? Não, ainda não. Ainda não, né? Não, ainda não. Deixa eu ver aqui. Você não quebra escudo que eu tô ligado. Vocês, Milodonte, também não. E você também não. Então, o famoso aqui é perfeito. Vou pegar o Igonodonte de novo. Vou pegar o Purolite de novo. A minha estratégia é essa daqui. Esses três. Se o Igonodonte morrer, eu pego o Purolite. Se o Purolite morrer, eu pego o Tiranossauro. Se todos morrerem, aí já não sei o que eu faço, né? Porque é difícil os três morrerem seguidos. Vamos ver se eu consigo recuperar a minha vida logo de primeira. Eu acho que eu consigo, sim. Então, no Boa, tem contra-ataque? Tem durante fuga. Vamos colocar escudo e vamos recuperar logo nossa vida. 1.547. Beleza. Tizinho, 159. Tranquilo, cara. Tranquilo, mano. Tranquilo. Diminui a velocidade. Me hit. Caraca, mano. Me hit, 984. É. O negocinho é brabo, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Eu tô sem escudo. Vamos colocar escudinho. 220. Coloca o escudo e dá hit nele. Vai, pelo amor de Deus. Começando a ficar mais difícil, né? O normal era esse. 773 e eu vou demorar dois turnos ainda. Mais um turno pra poder recuperar a minha vida. Tranquilo, monolofossauro. Tranquilo. Ele vai ficar trocando. Quando vai chegando perto do cara finalizar, ele vai trocando. Facilita pra mim, se vocês forem pensar. Facilita pra gente, né? Ataquezinho rápido. Só pra recuperar a vida, eu já levo esse daí. Tizinho. Aumenta a velocidade. Levei. Boa. 1.159. Cara. Esse evento aqui tá no papo, velho. Dependendo dos adversários seguintes aí, tá bem easy. Milodonte. Vamos lá. Salto preciso, eu tô com o escudo, hein? Não vem com essa, não. Nossa, mas mesmo assim, dá um dano legal. Eu com proteção e com o escudo, viu? Nossa senhora. 1.125. Caraca, dá um dano legal, hein? 180. O próximo ele me leva, então. Aí vai ficar usando espreita, velho. Ah, não, mano. Beleza. Usa o que você quiser. Purificou. Colocou aquela defesa monstra. Tranquilo. Aumentar a proteção. Hitzinho. 173. Você tá quase indo, meu amigo. Você vai agora. Só ficar esperto aí, ó. Levei. Vedei minha vida. Purificação. Hitzinho. Aumentar a velocidade. Levamos. 1.159. Tranquilo. 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 Esse daqui eu acho que é o único comum que eu tenho quase nível 20, velho. Na verdade, não. Eu acho que teve outro aí que eu coloquei nível 20 pra poder fazer um lendário ou um exclusivo. Não lembro. Só que, cara, o Igonodonte é perfeito. Ó. Perfeito. Perfeito. Eu só usei ele até agora. Vocês estão ligados? Eu só usei ele desde que eu comecei o evento, mano. Inclusive, se você não tiver, recomendo ter. Só usei ele desde que começou o evento. Mais nada, cara. Ó, eu tô finalizando o evento já, velho. Tô chegando aqui no fim, ó. Só usei ele. Já passei tudo isso daqui e tudo. Mais uma. Agora é chefe. Agora já mudou a situação. Eu não vou usar o Igonodonte. Não usarei o Igonodonte. Vou usar esse. Esse. Eu quero levar todo mundo logo. Esse daqui recupera a vida. Eu tô ligado. Vamos usar esse. Vamos usar também. Tem outros que recuperam a vida também. Só que eu não vou usar, não, cara. Vamos usar esse daqui. Ele recupera a vida dele mesmo e afins. Vamos usar esse daqui mesmo. Já era. Tô focado, mano, no intermediário ali. Que a gente consegue DNA, que é o Conkatossauro. Conkakusauros. Sei lá. Eu acabei de falar um nome pra vocês. Eu tô focado nele, que é o exclusivo. Eu quero ele. Eu não tenho ele. Eu tenho a evolução anterior. Hexizinha. Eu não tenho ninguém pra colocar escudo, mas também não adianta. Ele quebra escudo, então eu nem peguei. Vou só focar no dano mesmo e eu tenho um cara pra recuperar a vida. Vou focar no dano. Por isso que eu peguei todo mundo de nível alto. Escudo não vai ter vantagem nenhuma, cara. Ele quebra escudo todos os ataques. Vamos lá. Esse daqui é o Paramalok, que é pra recuperar a vida. Olha, Xzinho, esse daqui aumenta de todo mundo. Aumenta de todo mundo. Esse daqui dá um dano. Esse daqui reduz o dano. Melhor ainda se reduzir o dano. Esse daqui dá daninho. Beleza, confirma. Reduzir o dano é melhor ainda. O contra-ataque dele é aumento de dano, né não? Tô ficando louco. Contra-ataque dele, não. Eu tô confundindo com a Buck, mano. Confundi com a Buck. Pensei que era a Buck, só que o contra-ataque é aumento de dano. Reduz o daninho dele, por favor. Só pra ele também não ser bruto e levar todo mundo ainda. Tomar um dano legal. Xzinho. Beleza. Tranquilo, 3.097. A gente quase levou já. Quase chegar à metade no primeiro turno. Eu imaginava. Bom. Não foi um dano, assim, muito absurdo, não. Só que ele tirou a velocidade de todo mundo. Esse daqui aumenta... Não é o meu famoso, tá? Não é ele que eu quero. Esse daqui que eu quero. Recuperar a vida de todo mundo. Esse hitzinho brabo. 3.000 e pouco. Esse daqui. Esse daqui. Cara, esse dá... 7.000. Eu acho que eu vou com esse daqui pra já dar um daninho nele, tá? Pra já dar daninho nele. Se paralisar... Perfeito. Se paralisar, perfeito. 2.581. É, ele resistiu. Tizinho. É que ele vai atacar antes. Por isso que eu tô falando. Tizinho. 2.842. Vai dar hit em quem? Nossa, mano. Vai dar hit no meu healer, meu. Você tá ficando louco? Hit no meu healer. Acertou nosso paramolok, meu amigo. Ah, você tá brincando comigo. Se você leva ele, eu ia ficar muito bravo, velho. 5.218. Vamos, né? Vamos, né? Pelo amor de Deus. Vamos. Pegar aqui tudo? Ah, pode ser. Já tá no finalzinho. Não vou ligar muito pros ataques que eu vou dar, não. O paramolok vai levar ele. O paramolok vai levar. Ó. Levou. Ganhamos. Bem easy, tá, gente? Bem easy. Bem easy mesmo. Esse evento está sendo easy até então. O evento anterior foi absurdamente difícil. Pelos dinos que a gente, né, tinha que usar. Esse daqui tá sendo bem easy, cara. Nossa, não tô nem suando. E aí, tem quebra de escudo? Não. Tem quebra de escudo? Eu vou usar o mesmo, cara, que vocês estão ligados. Esse tem. Vou usar o mesmo que vocês estão ligados até ele morrer. Eu vou usar esse daqui. Vou usar o nosso purolite. Vou pegar o nosso tiranossauro rex. E vamos lá. Vou com o nosso diplossuchus. Nosso diplossuchus. Nosso iguanodonte. Se ele morrer, aí eu pego o paramolok. Se o paramolok morrer, eu pego o tiranossauro. Se o tiranossauro morrer, aí eu começo a pegar mais pesado. Vamos com o famigerado. Nível 17, 2.900. 1 quilomolok, mano. Vamos lá. Eu vou fazer minha estratégia básica. Vamos colocar escudo. O cara já começou com um hit. Esse daqui eu sei que dá bastante dano, tá? Homolok. Eu sei que o bichinho dá dano. Vou colocar desviar. Aumenta a proteção. Hitzinho. Beleza. 618. Boa. Vou dar outro hit. Eu não vou recuperar minha vida ainda, não. Removei o esquiva, né, filhada? Mas esse dá bastante dano, tá? Não deu tanto. Removei o esquiva. Tranquilo. Com o escudo. Aumentei proteção. Derrite de novo. Boa. Eu vou recuperar minha vida agora, no caso. Xzinho. Vamos recuperar a vida, porque senão a situação fica complicada. 220. Eu vou dar um dano legal. Ele perdeu o escudo. Só isso? É, ele é um resiliente, né? Ele tem proteção automática. Padrão já dele. 757. Vai trocar. Quanto? Boa. 228. Bem easy. Constituiu. Gigapicassauro. Gigaspicassauro. É, o que tá escrito ali? Calma aí. Golpe desacelerador de grupo. 158? Mano, nem senti, velho. Nem senti, cara. Nem vi. Tudinho. Beleza. 4163. Contra golpe. Xzinho. Tá demorando pra levar eles. Eles todos estão tirando meu escudo. Eu só tô com minha barreira na frente, né? Eles estão tirando minha esquiva. Mas eu tô conseguindo levar, cara. Tá demorando um pouquinho mais por causa da vida deles, mas... Devagar e sempre. Vamos levando. Contra golpe. Filha da mãe. Tem contra golpe, né, querido? Você tá dando os contra golpe brabo ali. Cai esquiva de novo. Dá um hitzinho. Boa. 695. Tirou quase nada. 144 de vida. Contra golpe. É preciso. Eu tô lendo pegajoso. Minha velocidade. Golpe desacelerador de grupo. Mas ainda assim, mesmo tirando a minha defesa, meu desviário, os caras... Mas ainda assim consigo tancar. Esse daí eu já sei que dá bastante dano. Tancando do mesmo jeito. 954. Desviar. Vou aumentar a proteção. Escudo. Hitzinho. Vou tomar o contra golpe. Agora ficou tenso. Por causa da minha vida. Mas eu vou levar ele no próximo. Ah, mano. O Dracorex, filha da mãe, cara. Ele vai me dar um hit absurdo. Será que me leva? Não, mas... Ah, não deu um dano absurdo, não. 217, cara. Bem baixo. Bem baixo. Toma o hit. Beleza. Esse daqui tá fraquinho. Vou dar um ataquezinho rápido. Recuperar a minha vida. Eu já levo ele. Levo ele, não, né? Dou um dano legal. Tem 1454. Quanto? 1159. Boa. Boa, cara. 295. Ele não recupera a vida? Então, perfeito. Ah, não, velho. Ele vai me paralisar. Paralisar ele paralisa, mano. Não tem como. Meu hitzinho. Caraca, o cara tirou o meu escudo. Pelo menos eu tô com o meu desviar. Eu sou mais rápido ainda? Sou. Hitzinho, vai trocar? De boa, cara. Troca pra quem? Paralisar de novo. É, agora tá ficando tenso. Vai paralisar? Não paralisou. Acabei de voltar também. Escudinho, hit. Levei você, tá, meu amigo? Levei você. Não ia falar nada não, mas eu te levei. Levei. Levei o Kilomoloch. 139 na vida dele. Ele tem de vida, no caso, né? De vala, 200... Ó, 927. 927, ó. Tranquilo. Gigas Picassauro. Hitzinho. 381. Vala também, meu amigo. 381 você consegue levar, né, meu querido? Pelo amor de Deus. 463 levamos. E Dracoceratops também. 295. Hitzinho. De vala. Se não me engano, eu até aumentei a velocidade do nosso Iguanodonte, tá? Quem quer saber? Eu acho que eu aumentei, eu usei aquelas habilidadezinhas pra aumentar a velocidade dele. Só realmente pra ele ser ataque rápido mesmo. Porque ele já não dá muito dano, entendeu? Então pelo menos ataque rápido ele tem que ser. Perdemos nenhum, tá? Desde que eu comecei o evento. Cara, falta mais quanto pra eu finalizar esse negócio, meu amigo? Mais 15 não finaliza, né? Brincando comigo. Tá brincando comigo. Eu tenho que vir aqui em ser 55 pra gente conseguir ele. Vamos lá nos 55, então. Vamos nos 55 pra conseguir. Eu quero esse bicho aí, mano. No último evento eu não consegui pegar por causa dos dinos que tinham. Agora dá pra gente pegar. Peguei esse daqui. Cadê? Tem esses ômegas aqui, só que eu não tô nem usando. Se viesse o... O... O purolite, não. Se viesse aquele ômega que a gente tava focado, o Loro Titã, aí seria legal, hein? O bichão tá nível alto. Foi o único, na verdade, ômega ali que eu peguei e realmente aumentei bastante o nível dele. Dava pra gente fazer história. Vamos de novo com o nosso Iguanodonte. Gemini Titã. Agora já é um exclusivo, o negócio aqui já mudou a situação. Ele tem contra... Deve ter contra-ataque, deve ter um monte de coisa. É, já tem contra-ataque. O outro também tinha, né? Mas, enfim. Pelo menos não quebra escudo. É, Iguanodonte, tá chegando a sua hora, meu amigo. Infelizmente tá chegando a sua hora de ir. Tô dando reduzido? É, não é um problema assim tão grande não, mano. O meu ataque rápido, ele purifica tudo isso, então... Não é um problema tão grande assim não, cara. Vou até usar agora, já purificar. Sei que eu vou tomar uma redução de dano de novo, mas... Pelo menos eu já dou um daninho nele. Ele não purificou, velho. Gente, não era pra purificar. 159, beleza, cara. Então estamos levando. 1037. Meio dano reduzido. Vou ver o esquiva. Ixi. Nossa. Porque eu acabei de usar a recuperação de vida, né, filha da mãe? Hitzinho, aumentar a proteção, escudo, hit. 338, o cara vai me dar redução de dano. Ele recupera a vida? Não, não recupera a vida, menos mal. Demoveu o esquiva, tô com o meu escudo. 484. Tranquilo, vulnerável. Dá meu outro hitzinho. Invencibilidade instantânea de grupo. Tranquilo. Não vou conseguir dar dano. Só que ele vai me dar o contra-ataque, filha da mãe. É 1038. Vai me dar o contra-ataque, porque eu acertei ele. E agora eu recupero a minha vida. É porque a situação tá tensa aqui. Bom, vou recuperar a minha vida de qualquer jeito. Ele é quem, mano? Esse daqui, ele tem ataque de quebra de escudo. Não tem, não? Não tem, graças a Deus. Reduzido. 1547. Hitzinho. Deve ter contra-ataque, mano. Vou nem olhar. 143, 866. Não tem? Não tem. Menos mal. Tem. Contra-golpe crítico menor. É de dano ou é só de... Só o aumento dele? Beleza. Hitzinho. Vou ver o esquiva. Tô com o meu escudo. É, mas o bicho é brabo, tá? 1788, cara. Próximo hit já me leva. Nem precisou, né? Eu já levei ele. Eu ia falar, no próximo hit o cara já me vala, né? Praticamente me levou. Putz, aqui fica difícil também. 797? Eu acho que eu vou, hein? Eu acho que a chance do Gonodonte já foi. Não foi, cara. O Gonodonte quer ficar vivo. O Gonodonte tá ficando vivo, tá resistindo aqui. Pensei que ele já, né? Já é pedi arrego, mas não. O bichinho tá brabo. Tá segurando aqui. Vou recuperar a vida dele. Verdade. Beleza, eu recuperei a vida. Meu amigo, não tem como levar o Gonodonte, não. O bicho é bronze, tá bom, né? É monstro. Tô de 185. Com o escudo eu tô com o desviar. Sinto e dou, tranquilo, mano. Tranquilo, tranquilo. Se trocar eu levo outro. Não trocou? Ah não, mano. Atordoamento não, velho. Ele é fraco pra atordoamento. Paralisou. Ele é fraquinho pra essas coisas, cara. Dá outro hitzinho. Ó, pra sagar. Hum, acho que leva, hein? Esse escudo. Não levou. 752. Hitzinho. Tem que ter proteção. Levei. Falta mais um. Levamos. 493, tranquilo. Gemini Titã. Cara, eu vou te levar agora. 699. Eu ainda recupero minha vida. 699. Você consegue levar, pelo amor de Deus. Leva ele. Ua, 159. Ganhamos mais um turno, cara. Sem perder nenhum dino, tá? Até agora não perdemos nenhum dino. Desde que começamos o evento. Boca no Gonodonte que é sucesso, tá? Leva ele pra um nível mais alto. A não ser que você tenha algumas outras criaturas mais fortes, né? E não tem nem sentido você usar o Gonodonte. Vamos pra esse. Eu quero aquele dali de 55, mano. Meu objetivo é aquele. Deixa eu ver aqui. É, não. Tem quebra de escudo. Você. Tem quebra de escudo. E você. Tem quebra de escudo. Bom, eu vou pegar ele logo, mano. Eu já cheguei num nível mais alto do que eu esperava, tá? A gente já chegou num nível bem mais alto do que eu esperava. Pensei que a gente ia perder no terceiro round ali com o Gonodonte. Mas o bichinho tá tancando muito bem. Ele tá segurando e a gente tá levando. Tá levando. Eu não paro até conseguir chegar o 55 ali. Hitzinho o Gonodonte. Hitzinho é bom, né? Vamos digitar o Gonodontezinho. O Pessoa Raptor, velho. Padrão. Padrão. Sem muita delongue, sem muita crise. Padrãozinho. Colocar escudo. Meio hitzinho. 1.502. Tranquilo. Tem recuperação de vida ainda. Eles têm contra-ataque? Vai contra-ataque. Muda um pouquinho a situação. Não. Durante fuga e depois ao trocar. Tranquilo. Não tem contra-ataque. Só que o bichinho ali tem uma defesa absurda, né? Porque eu dei um dano e não tirei nada da vida dele. 1.547. Amitra a velocidade. Hitzinho. Viu primeiro, pelo menos. Pro escudo, eu tô com desviar. Tomei hitzinho. Tô com desviar ainda. 1.408. Caraca, mano. Vocês tão dando um dano legal, hein? Morri. O Gonodonte foi de vala, mano. Pela primeira vez aí no... Em mil anos, cara. Foi de vala. Depois de um século. Ele foi de vala. Procou pro ômega. Nível 14. É um ômega, cara. Nível 14 ainda. Aí complica um pouquinho, tá? Não vou mentir pra vocês. Mas eu vou com o nosso Purolite, que era a estratégia inicial. Purolitezinho. Nível 15. Com minha estratégia padrão. Eu sei que eu tenho contra-ataque. Vou aumentar o dano. Impacto de esquivistantâneo. Praticamente me levou, né, meu amigo? Caraca, dano reduzido. Gestão setu crítico. Resistiu. 33. É, o nosso Purolite foi de base. Contra o ômega dele. O nosso Purolite foi de base. Contra o ômega dele, mano. 183. Eu não sou nem mais rápido, né? Dá pra recuperar a vida? É, a vida dá pra recuperar. Mas mesmo assim. Reperei vida. Precisava ter colocado meu escudo logo no início. Removeu muito de ataque. É, mano. Fui de vala. Um ataquezinho básico dele deu isso tudo de dano. 266. Escudinho. Já fui de vala. Trocou. Menos mal. Menos mal que ele trocou. Pelo menos eu coloco o escudo. Ele imune. Ah, interdição. Isso, me dá o ataque antes. Dá o ataque antes. Beleza, porque eu posso colocar meu escudo. Não tem nada pra purificar, né? Proteção. Coloquei escudinho. Ah, não acredito, velho. É sério isso? Sério, o bicho colocou os perus. Esperou eu colocar escudo pra poder me atacar? Filha da mãe. Já fui, né? 574. Eu fui de vala, mano. 550. É, mano. Se o Igonodonte não tá no time, fica difícil mesmo. Com o nosso Tiranossauro. 1806. Dá aqui dano, cara. Brabo aqui. Vamos com esse daqui. Extração feroz. Vem cativa. Vamos aumentar o dano dele e reduzir o meu. 132. É, tá meio tenso a situação, tá? Tá meio tenso a situação. Vamos de hit. Caraca, mano. Eu tô com redução de dano ainda. Hitzinho. Aventou o dano da hit. Levei. Boa, levei um pelo menos, né? Porque vocês viram ali que o negócio ficou complicado. Depois que o Igonodonte morreu, o resto ficou difícil. É, aqui não tem nem muito o que falar, né? Vamos levar lá. 1.234. E agora vamos pensar no time que eu vou poder colocar. Porque senão não conseguimos fazer o negócio aqui. O trâmite não vai ser feito. Prolit foi todo mundo de vala, mano. Vamos lá de novo. Calma. Calma, 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 calma. Que o próximo já é o que eu quero. É... Vamos pegar um timezinho que eu possa fazer história. Finossauro falando que é muito bom colocar. Nunca usei. Vamos colocar esse também que eu nunca usei. Mentira, eu já usei esse daí, sim. Tem outros aqui que são bem interessantes também. Poderia até utilizar. Mas vamos com outros. Vamos com esse daqui. E acho que tá bom, né? Vamos com esses três mesmo aí. Já era. Já levei um dos dele. Vou começar com quem? Vou começar com quem? Vou começar com ele? Vou começar com ele, hein? Vou fazer um teste? Vamos começar com ele. Spinoceratops. Não sou Raptor. Não sei se ele é bom. Nunca usei ele. É a primeira vez que eu tô pegando ele aqui pra usar. Vocês têm resistência? DP? Não. Não. Então vamos de DPzinha. Ataque lúdico. Beleza. Vou dar um DP, tá tranquilo. Olha que bando. Normalmente eles recuperam a vida muito fácil, né? Eles recuperam muito a vida. Recupera a vida, não. Eles purificam muito. Eu tenho muito ataque de purificação. 176. Deu DPzinha. Beleza. No prolongado levei mais um. E aqui eu vou com o quê? Recuperação de vida eu vou colocar um escudinho. Poderia já ter levado eles, né, mano? Poderia já ter levado eles, mas tranquilo. Colocar meu escudinho. Proteção, no caso, recuperação de vida. 405. Ficou. Aumentar proteção e daninho prolongado. Levou. Beleza. Para o próximo. Meu amigo, 928. Eu não consigo fazer história, né? Não consigo fazer história. Vamos dar esse hitzinho aqui. Sobrevivi. Eu dou o hit mais rápido. Aumentou o ataque. Aumentou a... Tá, beleza. Hit. Beleza. 705. Ataquezinho rápido agora. Vai, meu amigo. Ataquezinho rápido. Esse aí está me tirando, né? Aí você está me tirando. Ele não levou ainda, filha da mãe. Levei ele. 223. A hit nele. Pelo amor de Deus. Vai, cara. Leva ele. Só um desviar, cara. É só um desviar. Desviar. Não acredito que você não levou. Não acredito que você não levou. Eu não creio. Eu não creio. Ah, não vai adiantar. Deve dar coisa de fuga. Não, não deu. Similocéfalo. Nem sei porque eu troquei, mano. Podia ter ficado com outro. O Faro alisou de qualquer jeito. Segurar um turno. Agora é o turno normal. Eu não tenho nenhum ataque rápido, né? Não. Bom. Fizinho. Já deu um daninho no nosso... Padrão aqui, nível 16. Aumentou o ataque. Hitzinho. Deu hit. Levei. Né? Não perdi nenhum dino até agora. Mentira. Perdi o Igor Nodonte. Bom. Eu não sei porque eu troquei. Poderia ter segurado. Não ia mudar nada, né? Ia tomar o dano do mesmo jeito. Eu paralisei ele na troca. De boa. Vamos seguir. Agora é o que eu quero. Agora é o que eu quero. Tá? O último pra mim não faz diferença. Pra ser sincero. Senzinho. Eu não vou conseguir o bicho de qualquer jeito. Esse é o que eu quero. Vamos pegar aqui o famigerado. Tá? Eu vou com tudo aqui. Nesse eu vou com tudo. Vamos pegar esse. Vamos pegar esse daqui que tá nível mais alto também. E vamos pegar esse daqui também que tá nível mais alto. Eu vou pegar todos os que eu tenho nível mais alto. Vou com tudo. Eu quero este daqui. O resto do evento não me importa. Eu quero esse daqui. Vamos começar com quem? Eu vou começar com esse daqui. Vai. Nível 18. Trinostronics contra o Diablocepharo. Diabloceratops. Aumento de dano. Hitzinho. Vamos de aumento de dano. Aumento de chance de acertar o Cristo. Se ele purificar eu vou ficar triste, hein? Vai colocar escudo. Não, me deu o dano. 320. Beleza. Aumento de velocidade. Tranquilo. Eu perdi minha velocidade. Né? Filha da mãe. Perdi minha velocidade. Vai morrer, quer ver? Vai morrer. Não, não morreu, mas foi quase, tá? 450. Resistiu. Vulnerável. Purifiquei e dá hit. Leva ele, meu amigo. Pelo amor de Deus, né? Levei. 3.552. Mais rápido. Vai adiantar recuperar a vida? Bom, talvez sim. Vamos recuperar a vida. Ferei 1.421. Não sei se vai adiantar alguma coisa. Mover aumento de velocidade. Não vai adiantar nada. Eu sou mais rápido, pelo menos? Mais rápido? Sou. Bom, vamos com o mesmo hit que eu dei no outro. Vamos para dar um daninho. 2.422. Beleza, 1.894. Tranquilo. Contra-ataque. Tranquilo. Tranquilo. Já levamos um e o outro está quase indo. Agora, quem eu posso pegar para dar hit kill nele? É ideia. É bloqueada, ainda bem. Quem eu posso pegar para dar hit kill? Você mesmo? Você é mais rápido que ele, então é você mesmo. Tira no Lossef... No Lossef... Enfim. Um nome lindo, né? Vamos dar hitzinho. Levei. Levamos o segundo. Certo? Dá até para finalizar o evento se quiser. Levamos o segundo. E aqui eu vou no hit também. Não deu DP, mano. Filha da mãe. No prolongado. Hitzinho. Levei também. Ganhamos. Eu estou com o nariz entupido. Ganhamos. 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 Eu estou há 34 minutos aí para finalizar esse evento. Ganhamos. O que eu queria exatamente, tá? O que exatamente queríamos, conseguimos. O último evento, mano. Se pá, eu vou fazer em off, tá? Porque com certeza dá para a gente finalizar. Falta um só para finalizar. Com certeza a gente finaliza. Deixa eu ver. É um chefe? É. Mas, mano. Cara, eu estou com praticamente todos os dinos aqui ainda. Então dá para a gente fazer tranquilo. Beleza. Vamos ver essa criatura nova aqui que a gente conseguiu. Que inclusive é um exclusivo. É bem interessante, como sempre. E até um print. Pegamos aí o nosso concatossauros, cara. Enfim, pegamos aí o famo-migerado concatossauros. Não sei se eu vou colocar no time. Não sei se vale a pena colocar no time. Né? Inclusive, não sei. Eu tenho aqui os nossos dinos. Não sei se é interessante a gente colocar. Ele está nível 21. Todos aqui estão nível 21 para cima. Tem um que está nível 20, que é a Rexezinha. Mas é a Rexezinha, né, meu amigo? Então, né? Não tem muito o que fazer. Mas é isso. Vou finalizando o vídeo por aqui. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço a nós. Tchau.